Olá gente, bom dia, tudo bem? Hoje aqui, né, nós inicia mais um vídeo aqui no canal da Dani, tá? Deus em abençá seu dia, em nome de Jesus, tá? E eu consegui um bom dia na palestra do Senhor, né? E nós estamos todos bem, graças a Deus, hoje tá um dia bem frio, né? E bem gostoso pra ficar em casa, assim, né? E a Dani também tá ali, tá no sofá com o Lucas aqui, a Lari. Estamos bem, o Lucas tava bem gripadinho, né? Mas agora já tá ficando melhor, graças a Deus, nós deu uns remédios pra ele aí. Agora já tá voltando a ficar na mão, ó, desentupiu o nariz dele com o sorinho. E agora já tá mais espertinho, ó. Oi, amigas e amigas, tudo bem? Bom dia. Tem novidade pra vocês, hein? Olha só, novidade, quando terminar de falar novidade, vocês deixam o like, hein? Olha só, essa semana vai ter vídeo todo dia aqui no canal, hein? Então aguarde, delizinha, todo dia na sua casa, no seu celular, na sua vida. Lucas tá aqui, é isso aí, gente. Vamos tentar postar vídeo todo dia aí, tá? Tem tudo certo, nesse semana. Ele tá bem tristinho, sabe que ele tá muito gripado, né, Dani? É. Você vai colocar bastante sorinho no nariz dele pra desentupir. E agora ele tá mais com a carinha boa. Não é, pai? Tá bem menorzinho. Eu tô cuidando ainda da inalação. É. Da inalação direto, é, põe sorinho, né, fisiológico na seringa pra poder desentupir o nariz, que tava bem congestionado, né? É, verdade. E agora tá melhor. Nesse tempo frio, né, é muito ruim pras crianças, dá maior tristeza de ver as crianças assim, dá vontade de ir pra um lugar bem quente nesse tempo, né? É verdade. E quando ficar normal de novo, eu voltar, porque... É, e a Dani gosta muito de lugar frio, né? Porém, depois que nós teve as crianças, pra nós ficou, nós começamos a mudar os pensamentos, porque assim, a gente fica triste de ver nossos filhos tristes, né? É, é doente, né? É doente, sofrendo, né? Tipo assim, a gente pode fazer só dar remédio, não pode fazer mais nada do que isso, né? É verdade. E aí é muito ruim, porque a gente sente muito mal com isso, né? Quem é mãe e pai sabe, né? Hoje tá saindo um pouquinho do sol, né? E hoje, é, realmente, hoje tá saindo um pouquinho do sol lá fora. Mas tá no brado também, né? Mas dá pra ver que eu acho que lá de tarde vai esquentar um pouco, né, Dani? É verdade. Então vamos mostrar a nossa rotina pra vocês, tá bom? No dia de hoje, fica com a gente. E é isso aí, gente. Ih, babá. Isso. Fala, Cosmina, fala. Você quer pegar a câmera, quer? Ah, babá. Seu dedinho de papai. Isso, isso, isso. Cara de sono a gente tá, né, Lucas? Lari agora tá aprendendo a desenhar também, né, Lari? Pai, senta. Senta, ó. Esse bonequinho aqui, gente, ó. Esses outros foi a gente que fez, tá? Mas esse daqui, ó, foi ela que fez. Muito bonitinho. Tô vendo. Esse aqui, foi o que você fez? Foi, eu me fiz. Eu tava me dando ela pra ter. Ah, não, vocês, é... Ah, eu pensei que foi ela que fez de novo. Lari, ó. Desenha aqui pras meninas ver. Aqui, vai, desenha aqui. Faz um desenho. Faz o papai, vai. Papai. Pá, papai. Desenha o papai. Aí, é o olho. Tá desenhando o olho. A boca. Meu Deus, eu tô triste hoje. Vai, continua. Continua desenhando o papai. E ela desenha o contrário. É, sim. Pode desenhar o papai, vai. Desenha. Cadê a perna do papai? Ah, sim. Minha perna. Ó, que legal. Meu braço. Que linda. Que linda, tá ficando lá. E agora, cadê a minha orelha? Aqui, olha. Minha orelha e cadê o braço do papai? Aqui, olha o braço. E o cabelo? Aqui é o cabelo. Já tem tudo, hein? Olha, mamãe, agora... Tá bem visível, hein? Mas tá bom, né? Olha, mamãe. Olha o que ela fez, gente. Olha, o olho na boca. Saiu triste, mas tudo bem. É, mamãe. É, eu redondo. É, eu redondo. Olha os pezinhos. Eu redondo, né? De você, hein? Cadê? Agora desenha, mamãe. Vai, desenha, mamãe. Você tem que ver. Redonda? Nossa, obrigada. Ó, o olho. Olha, mamãe. A boca. Cadê o nariz? Estou triste, misericórdia. Cadê o nariz? Nariz, parabéns. Agora faz a perna da mamãe. A perna. Mostra quem é. Cadê o papai? Mostra para o papai. Vai. Marca esse aqui. Esse aqui. E cadê a mamãe? Aqui a mamãe. E a Lari? Aqui a Lari. E o neném? Aqui o neném. Você fez a família toda, ou foi? Esse é meu de mão, né? Ela fez esse desenho ontem à noite. Um desenho parecido com esse. Fiquei impressionada. Nossa, pô. Nunca achei a vista. Foi a primeira vez, né? E esse, Lari? Deus é mais, Lari. Tem mais mão. Na garota. Você acabou de dizer que eu vou engravidar? Então, gente, né? Eu coloquei já um macarrão aqui no fogo para estar cozinhando, né? A gente está comendo um macarrão muito gostoso. A Dani fez frango ontem à noite. Nada melhor do que estar combinado com o frango do que o macarrão, né? Ele já está aqui cozinhando. Ó. A Lari ama macarrão cozido, né? Assim. Sequinho. Ela é igual eu. No molho ela não gosta muito, não. Mas quando está sequinho, macarrão alho e óleo, ela gosta muito. E a Dani fez um frango aqui, gente, que está um arraso, tá? É coxa sobre coxa com batata. Nossa, está uma delícia, hein? Ela fez ontem à noite aí, né? Eu falei, não, vamos comer macarrão para combinar aí os dois, né? Que frango com macarrão, nossa, combina super. Daqui a pouco nós vamos comer uma macarronada com frango. Então, gente, vamos ver como é que está o tempo hoje. Uh, glória a Deus, ó. Estou vendo o sol. Nossa. Muita roupa estendida aqui, né? Das crianças. Nossa, o sol. Eita, maravilha. Nossa, graças a Deus. Glória a Deus, só é alegria, nossa. Sinceramente, hein? Ó, eita, glória a Deus, né? Não era frio, hein? Quase uma semana que nós não vamos ver o céu assim, né, Dani? Aberto assim, ó. Nossa, é. Tudo nublado. São Paulo é estranho, tem horas, viu? É, o tempo daqui é muito estranho. Às vezes está só quente, daqui a pouco nubla tudo, faz frio. E depois faz calor de novo. É quatro estações no dia. E ó, está muito bom hoje, de glória a Deus, hein? Ah, hoje vai ser melhor o dia, tem pras crianças. Glória a Deus. Ó como está lindo o céu. Até pra secar roupa esse tempo é melhor, né? Quando bate um sol assim, tem uma de roupa aqui pra dobrar, que a Dani tirou não deu pra dobrar. Agora minhas roupinhas vão poder secar. Deixa eu mostrar pra vocês, ontem o Diogo comprou, ele foi lá em Santa Mária, comprou alguns bólezinhos pro Lucas, maior, que tá perdendo em tudo, gente. O Lucas tá ficando sem roupa e comprou algumas calças, assim, botado dentro de casa mesmo. Sabe roupinha simples, ó? Bólezinho maiorzinho assim, ó. Comprou esses. Comprou esse aqui também. Esse aqui, eu amo esse paninho aqui, assim, ó. É muito confortável pro bebê. Comprou também camisetinha, essa aqui também, ó. Ele tinha igualzinha essa aqui, só que era pequena, né? Ele nem chegou a usar direito. Eu já doei, já. Comprou mais esse, esse aqui, esse aqui e essa calça aqui azul e essa aqui, ó. Só algumas roupinhas só pra poder ir usando, né? Porque perdeu, tá perdendo tudo muito rápido. E aí eu lavei ontem mesmo, né? Quando chegou, já lavei de noite, já estendi aqui. E agora com esse solzão maravilhoso, né? Vai secar tudo, em nome de Jesus, né? Então, gente, é... Ontem foi a primeira vez que eu fui comprar roupa pro Lucas, né? É... Nem pela área eu fiz isso, né? Nem uma vez, porque não deu. É. Mas ontem eu fui buscar essas roupas pro Lucas. Primeira vez, né? Sozinho, né? Sozinho. E eu fiquei pensando assim, nossa, eu me senti diferente hoje, né? Quem faz isso é a Dani, né? Eu vou mais ela, mais quem pega. E aí ontem eu trouxe... É... Ainda bem que eu acertei, né? É. Fechou de tudo, nossa. É, eu peguei os bolens, né? Com calça normal. E umas meinhas, luva, né? Uma preta, a vermelha. Ah, é. Comprei a luva meia também. A Dani falou que não gosta muito, mas... Vamos ver se vai... Aquele usa ou não. E aí eu comprei esses daqui da casa também, né? É, eu mostrei todos pra elas. Comprei mais ou menos quase 10, né? É. Ele sentiu o responsável pelo filho. O pai responsável. Olha aqui a luva aqui, ó. Ele comprou essa luvinha também. Só que luva, gente, é uma coisa que eu não gosto. De usar, sabe? E a Lari também não gosta. Dá até pra Lari essa pelo tamanho, ó. Comprei também... Gente, eu pedi meia pra ele. Eu tô rir tanto porque... Homem, gente. Homem, não sei o que acontece. Eles... Parece que não presta atenção no que a gente fala direito. Eu pedi meia. Ele veio com essas botinhas aqui. Um monte de botinhas dessa aqui, ó. Aqui, ó. Veio essa aqui, branca. Tá vendo? Sendo que eu pedi meia, gente, né? O Lucas tá precisando muito de meia. E a única... A única parte de meia que ele trouxe foi esse aqui. O que eu mais gostei é só trouxe em um, gente. Eu falei, era desse aqui que eu queria. Eu não acredito. Aí eu vou ter que botar lá pra depois comprar mais. Porque tá sem meia nenhuma. Aí comprou até pra Lari, ó. Comprou esse aqui. Comprou outro aqui também na sala. Essa luvinha preta, pretinha também aqui, ó. E é isso, né? Agora eu tenho que botar lá pra poder comprar mais meia depois. Porque essa botinha aqui... Ai, não é muito bonitinha não. Fala sério. Também é pra bebezinho, novinho, né? Eu achei legal, né? Eu trouxe o Dani não gostou. Mas eu falei, ah, eu achei bonitinho. É, mas esse aqui é melhor, né, gente? Mais prática esse aqui, né? Mas tá bom, né? Ele não entende, né? Muito, né? Mas ele comprou. Então, gente, eu vou tá fazendo esse macarrão agora, tá? A Dani tá pintando o cabelo no quarto. E agora eu vou ajeitar aqui, eu vou fazer esse macarrão. Pra daqui a pouco a gente já tá almoçando, tá bom? Eu vou mostrar pra vocês aí, tá? É um macarrão simples. Só vai cebola, coentro e um pouco de colorau. Comil e sal, né? E um pouco de óleo, claro, né? Pra fritar a cebola e o alho, tá bom? E vou fazer pra vocês aí. Aí eu peguei uma cebolinha, descansei. Agora eu vou cortar ela. Vou triturar ela, tá? Vou cortar em quatro, que é? Coloquei esse triturador, né? Muito bom. Que é pra não sofrer, né? Ó, vai parar como é fácil, ó. Ó, tem uma cebola inteira aqui, ó. Olha como é rápido. Muito legal, né? Ó. Dá uma chacoalhadinha, ó. Ó como é que já tá. Já tá bem picodado, mas se você quiser mais, isso aí, ó. Ó. Muito rápido. Olha como é prática. Não é verdade? É verdade? É verdade. Gente, eu vou colocar um pouco de margarina também, tá? Fica muito gostoso. Vou colocar só esse tanto aqui. Eu coloquei pouco óleo, tá? O outro job que tá ali fazendo macarrão. Gente, eu vou lavar essa loucinha aqui, tá? Que ficou de ontem à noite, que eu fiz o frango da janta, né? Aí eu acabei não lavando, ficou essa bagunça. Deixa eu mostrar pra vocês o que eu consegui fazer. E tô super triste, gente. Olha só. Olha isso aqui. Vocês tão conseguindo ver? Queimou todinha a minha lata de açúcar. De açúcar não, de sal. Gente, fiquei tão triste. Tão triste. Vocês não têm ideia. Foi um fedorão que bateu aqui. Tava aqui fazendo frango ontem, né? Fazendo algumas coisas pra gente comer. E aí, ó. Simplesmente coloquei aqui em cima e esqueci que tava quente. E agora tá duro. Eu nem sei como é que eu vou fazer pra poder tirar esse negócio aí. Entendeu? E aí queimou, gente. Eu fiquei tão nervosa na hora. Porque eu não queria perder essa latinha. Ainda mais se eu ganhei de uma seguidora. E é da Tapo Air, né? Super caro e tudo mais. Tão linda. Que decorava a minha cozinha. Agora eu nem sei se acha mais pra poder comprar. Se existe mais, né? Essa edição. Então vai pro lixo agora, né? Infelizmente, gente. Tá? Ó, tu colocou o ar? O ar mais um pouquinho. Mais um pouquinho de ar, né? A Mestre tá falando também que coloca mais. É, gente. Porque, vai... Já me fico falando assim. Ele fazia uns macarrões gostosos. Lembra, meu irmão? Antigamente. Aí depois ele começou a fazer um macarrão meio assim. Aí você... Ah, eu não tô sabendo mais fazer macarrão. É, parece que eu perdi o jeito, sabe? Eu falo pra ele porque ele coloca pouco tempero. Acho que tem que ser mais e mais pouco de ar, né? Ou ponto de macarrão. É muito macarrão. Tem que colocar mais ar. Coloca mais ar. É. E a manteiga dá muito sabor. Porque assim, ele prefere macarrão mais seco, né? Sem mordo, assim, não sei. Essas coisas. Então assim... Imagina macarrão seco, sem molho. Então se colocar pouco tempero, né, amor? E a manteiga que dá o sabor também. Eu vou lá para o nosso fim de bebida. Vem pra cá hoje pra falar de um dia com a gente. Repara com danizinha todo dia, hein? Segundo a sexta com vocês aqui. Eu espero vocês amanhã, viu? Já me abandonem. E vou colocar o vídeo mais cedo também no canal, tá? Semana. Vai ser mais cedo um pouquinho nos vídeos, tá? No canal. Você fica ligadinhas aí. Vou ver um horário bem bacana. Qualquer coisa, você vai no estagiário. Agora começar a preparar, né? Olha, eu já cortei um coentro aqui, tá? Eu deixei aqui nessa vasilha. Agora eu vou colocar um pouco de sal. Olha como é que ficou, tá? Tá frita já a cebola com alho. E manteiga, né? E um pouquinho de óleo. Tá bom? Agora eu vou estar pondo um pouco de sal. Vou colocar quase esse tanto, gente. É. 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 Quase uma coelhezinha daquela. Porque comer bastante, né? Olha, vai ser louco, vem. Viu que esse fogo tá baixo demais. Você tá entupindo a boca, tem que ir com a boca. Agora eu vou colocar colorau, gente. E comer, ó. E você coloca a gosto aí, né, gente? Ó, eu vou colocar assim, ó. Só pra dar uma cozinha mesmo no macarrão, né, velho? É. Não ficar branquedo. Não ficar... Amém. Não, não fica feio demais, né? Eu vou colocar também um pouco de cominho, tá? Esse cominho, ele tem só um pouquinho de pimenta, viu? É um pouquinho mesmo, o quê? Só um pouquinho só. E nem do que não... Ó, olha o bebê que tá ouvindo, gente. Como que eu tô gritando, tá, mano? O bebê tá agitado, ó. Olha de Deus, o bebê não me deu, ó. Eu vou dar um choque, tá? Coloca um pouquinho de água, ó. Tá certo. O cheiro tá ótimo, meu irmão. Vamos colocar uma coisa? Com as mãos que lavam a semana passada, e vocês começam a pegar o macarrão e despejar tudão. Agora é só ir mexendo. Vamos lá. Vocês que é solteiro aí, gente, ó. Começou a fazer comida sozinho. Segue a dica aí, hein? Sabe que quando eu morava sozinho, o que eu mais comia era macarrão, porque era mais fácil de fazer? Né, Dani? E miojo. E miojo, claro, né? Porque... É mais fácil ainda. É mais fácil ainda. Era miojo com ovo, miojo com salsicha. Miojo de todo jeito. Com ovo? Aham. Meu Deus, é mais. Cozido, né? Quebra o ovo dentro do miojo, depois que já de cozida. Fica bom. Ficou gostoso, já provei. Agora o Dani vai provar pra ver o que ela acha, tá? Vamos lá? Ah, eu acho que tá bom. Tá um cheiro bom. Ficou bom, né? Uhum. Fica a verdade, hein? Nossa, ficou muito gostoso. Ficou muito bom mesmo. Ficou muito feliz, ficou melhor do que o meu esse. É, ficou gostoso, hein? Nossa, que muito bom. Deixa eu focar. Ficou bem temperadinho, ó. Tá muito gostoso mesmo, hein? E ó, gente, sem nenhum tempero, tipo, sazão, sem caldo de verde, nem assim, nada. Só o que foi natural. Natural. Não teve... Cebola, alho, comente, sal e a manteiga. Não teve sazão, não teve caldo aqui não, teve nada, né? Ficou muito gostoso, amém. Nossa. Ficou muito bom mesmo, hein? É. Você tem que tirar uma loucinha lá, gente? Graças a Deus, ó. Depois até a Larissa vai falar. Eu vou perguntar pra ela se ela vai achar gostoso. Ela ama, ela ama o macarrão. Ela vai amar, com certeza, ela vai achar gostoso. Fica a loucinha da cabelo, já. Gente, ó, bom brilho aqui que eu peguei pra poder ir na nossa panela. Gente, ó, já terminou a lavar a louça agora. O macarrão tá aqui já pra um tempo a gente comer. O franguinho tá aqui esquentando. Que eu fiz ontem pra poder adiantar pra hoje, né? O Lucas tá aqui na cola do Jovem quase dormindo. E olha quem chegou aqui em casa. Bora lá abrir o portão pra ela. Vamos lá. Você sabe quem é, né, gente? Vem me ver sempre. Eu amo a visita dela. Ui, o que é isso, meu Deus? Aqui é uma caixa que o Jovem chegou um prato ontem, o negócio falado. Penico. Olha só. Daqui a pouco eu mostro pra vocês, né? Peniquinho. Olha o sol, não acredito. Oxi. Será que eu tô ficando surda, senhor? Porque eu ouviu alguém me chamando. Você ouviu? Não tem ninguém. Ah, besta. Ela tá ali. Que medo. Eu falei, oxi, tá repreendido. Já ia repreender. Ai. Meu Deus, que alegria. Não tô nem acreditando. O sol dá um ânimo, né, na gente? Pode entrar. É ela. Hello. É a gravidinha do ano. É. Ai, deixa eu entrar aqui. Ai, que sol maravilhoso, meu Deus, obrigada. Tá gostando demais. Eu acho que amanhã eu tô tendo que esquentar mais. Pode, senhor. Tá bem? Pode, senhor. Como é que tá, minha princesa? A princesa tá bem. Dá oi, pessoal, aqui. Oi, gente. Vamos? O Lucas tá dormindo? Não, tá quase. Cuidado. Bora descer agora. Cadê o Rafa? Cadê o Rafa? Cadê o Rafa? Cadê o Rafa? Ah, vai trabalhar, né? Cadê o Rafa? Aquela churrasqueira que tá ali, ó, que o Job vai lavar ainda. Tá vendo? A gente usou, tomou chuva, como ela é de inox, né? Aí não tem problema, vai lavar ela pra poder guardar. E, nossa, tô muito feliz do sol, sério. Aqui, gente, que não falei. Vou mostrar o pinico pra vocês agora. Pessoal trancar o portão aqui, que aqui a gente é assim, gente. Anda tudo trancado. Cadê o pinico, Lari? Gente, que bagunça aqui. Olha só. Ai, que piniquinho aqui. A Lari tá fazendo bagunça aqui, gente. Brincando. Ó, meu Deus. Olha os brinquedos, ela botou tudo aqui dentro. Mas aí você coloca esse fotinho aqui. Só que ela não usou ainda não, entendeu? Tá novinho, comprou ontem. Aqui, ó. Ele, assim, canta a musiquinha. Né, Lari? Vocês acreditam que ela sentou aqui hoje de manhã com fralda e fez número 2? Mas ela com a fralda. Eu vou ensinar ela ainda a fazer sem fralda, que ela veio sozinha, acordou e veio pra cá fazer cocô. Então, né, aqui tá bem adiantado. Acho que o frango tá bom já. Vou desligar pra gente almoçar agora. Vai ser esse nosso almoço de hoje, tá? Vem pra cá, amiga. Você não sabe a gente? Venha. Pode ser. Venha, ó. Olha o barrigão dela desse vestido. Que lindo. Vai lá, ó. Ih, tá pertinho de ganhar, hein? Ela tá arrumando o vestido. Ó, tu mala, não tem que ver, não só vai vender. Vamos agora colocar aqui um pouco a Lari. Ok, né? A mãe sempre pensa primeiro no fundo. Vou colocar aqui hoje. Depois eu vou fazer, sabe por quê? Vou dobrar a roupa. Deixa eu poder dobrar lá atrás. Vai continuar no próximo vídeo pra vocês, tá? Esse aqui eu tô agranjado, né, gente? Vocês vão jogar na minha cara. Então eu vou fazer no próximo vídeo, tá? Vamos lá, vou colocar a Lari, tá? Tá certo, eu tô mais espaçando. Tá achando? Uhum. Ficou mesmo, né, Sato? Mais lá. Eu também achei, ó. Chegue bem melhor assim. Nossa. Uhum. Olha. Arrasou, amor? Arrasou. Ó, gente, tô aqui colocando no Palari. Eu que fiz esse frango ontem. Esse frango eu fiz com batatinha, porque, gente, pras crianças é muito bom. Batatinha. Não só pras crianças, né, mas pras mães também. Aí bota assim um caldinho, ó. Eu fiz ele bem simples, ela não tinha nem tomate, pra você ter ideia. Então assim, eu fiz bem simplesinho, mas ficou gostoso, viu? Eu vou colocar assim de frango pra ela. E ela ama, 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 gente. Aí, ó. Tá vendo que delícia? Agora só almoçar. Gente, hoje nós não vamos comer aqui na mesa. Vamos comer no sofá. Ensinando as crianças erradas, hein? Que eu vou comer aqui, ó. Sentadinho aqui no sofá. Bem bacana, hein? Minhas migas, agora eu vim aqui finalizar o vlog com vocês, né? Porque agora tá de noite. É, o Lucas tá dormindo, né? Jó, Pilar, também tá todo mundo chegando pro cheiro. Tá só eu e o Hugo aqui, né? Que o Hugo chegou aqui, eu dormi aqui hoje. E o Hugo? E aí, gente? Boa noite. Eu dormi aqui hoje e ele e minha mãe. E a gente vai ficar aqui. E eu vou finalizar o vlog de hoje por aqui. A Rosa também foi embora, tá? Ela foi pra igreja. De lá, ela vai pra casa. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vlog de hoje. Maravilha na cozinha. E lembrando que essa semana vai ter vídeo todos os dias aqui no canal. Então, fiquem ligadinhas. Amanhã tem mais, tá bom? Tem mais amanhã. Vocês não percam, tá bom? Vem aqui apoiar a amiga de vocês, tá bom? Deixa seu like pra mim. Que Deus abençoe muito a sua vida. Seu nossa família. Que Deus abençoe a vida de poder de poder a paz, a saúde, o amor, o alimento na sua casa. Um beijo. Fico feliz com Deus. Até o próximo vídeo. E fui! Fico feliz com Deus.